Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom Cê está aqui comigo Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Tio irmão, acabou de chegar pra gente o e-mail do PKXD revelando tudo que vai acontecer na próxima atualização Eu ainda não vi o e-mail, mas eu sei que vai ser eletrizante É porque tá no e-mail, no título Ah é, Peter? É, tá no título Mas será que vai ter algum curto-circuito, Peter? Não sei, mas falou de raio, é comigo mesmo Falou de raio, de relâmpago, pode contar comigo, tá? Será que os fios estão desencapados no PKXD, Peter? Não sei, amigo Dom Cê Eletrizante, ainda é elétrico Vamos descobrir então Vamos ler o e-mail PKXD, novidades da Gossip Girl Olha ela aí de novo Olha ela aí outra vez Prepare-se para a eletrizante festa dos pets Como é? Prepare-se para a eletrizante festa dos pets Uma festa com os pets Bom, vamos continuar aqui As férias radicais já estão chegando ao fim Mas suas aventuras no PKXD estão só começando Pois em breve chegará ao nosso universo aquilo que tanto se tem especulado Uma nova ilha! Que da hora! Será que é definitiva? Será que é para sempre? Peter, acabou de dar notícia e você já quer saber se é para sempre? Não, fala sério Não, fala sério Amigo da onça Uma ilha ainda para os nossos queridos amigos pets Não, fala sério Tá, deixa eu continuar aqui Um lugar dedicado a aventuras sobre quatro patas Ou duas asas Com pets exclusivos Outfits fenomenais E com o retorno triunfal do minigame queridinho da nossa comunidade Pet até o topo Não acredito É o até o topo Só que com figurinhas de pets galera Repaginado Atualizado Que da hora! Bom, e talvez você já tenha adivinhado Mas caso não tenha Olha só a carinha nova desse sucesso de minigames Olha que bonitinho galera Então agora ele vai ficar Bom, ele vai ficar na nova ilha né Eu ia falar onde será que ele vai ficar Na nova ilha né Mas eu acho que ele vai ter um atalho ali Pelo robôzão Sabe aquele lugar onde o Dreadboy ficou lá na frente Tirou aquela foto? Pode ser né Mito Alonça? Sei Ou até pelo pet shopping Será na ilha dos pets Como a gente vai acessar essa ilha? É, daqui a pouco a gente descobre né Vamos continuar Gensacional não é? Será uma grande festa para brincar muito Viver altas aventuras E com infinitas possibilidades Afinal você também pode virar um pet Como assim cara? E já quero ser um unicórnio super fofo Estiloso e mal posso esperar Bom, aí tá a foto Vamos coletar cocôzinho colorido? Acho que sim Acho que igual quando a gente vai coletar aquelas estrelas Eu não vou não Peter Amigo Donça É só sticker Relaxa cara Não precisa ficar preocupado Calentar cocô? Eu não vou É coletar que fala amigo Donça Mas fica tranquilo Porque não é daquele cocô que a gente sabe assim Fica louco É porque olha Aqui na praça de casa Tem uma ilhazinha dos pets lá Cheio de cocô Ai credo amigo Donça Muito errado isso né Os pets Os donos tem que limpar né Mas é porque é pra eles lá É a ilhazinha dos pets É tá Deixa eu continuar então E ó Tem muito mais novidades na ilha dos pets Mas calma Que ainda não posso contar tudo Hihihi Semana que vem eu volto Atenção Uma última e super importante informação A eletrizante ilha dos pets estará no universo somente por 3 dias Olha respondido Como assim respondido amigo Donça Aqui você tava querendo saber Isso era pra sempre Ah entendi o que você quis dizer Nossa mas eu fiquei chocado 3 dias Se você perder essa grande festa Terá de esperar uma nova aparição da ilha Então fique de olho e corra para o universo PKXD Assim que você tiver qualquer sinal dela Combinado Beijinhos da Gossip Girl Cara tô chocado Só por 3 dias A ilha some Aparece Aparece Some Vem de vez em quando Como é isso Pode ser que seja isso né Vai ser uma ilha temática temporária Eita Tá Então não vai ser uma nova ilha A gente tava achando que Pela teoria Seria uma nova ilha definitiva Ilhas temporárias A gente sabe o que acontece Em atualizações temáticas Tipo de natal Teve ilha temporária Agora a própria gravidade zero Ilha temporária Atualização de aniversário Será que é como um pet festival Só que agora feito em outro lugar É tipo isso Festival de pets Só que feito numa ilha Bem lembrado amigo Donça Ah Mas beleza O importante é que a gente vai se divertir Mesmo que seja por 3 dias E aí a gente fica de olho Quando ela voltar Pra gente continuar se divertindo Até porque Péter 3 dias Mais que 2 E menos que 4 Nossa amigo Donça Você deve ser fera em matemática Porque nossa Esse cálculo agora foi difícil de acompanhar Bom vamos fazer o seguinte Se a gente descobrir mais qualquer coisa A gente volta aqui Pra contar pra turma Certo amigo Donça Sim Peter Então se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E Um abraço do amigo Donça Tchau pessoal Tchau E aí E aí E aí E aí